Leitura do Evangelho de Mateus Diâcono leva em procissão o livro dos Evangelhos até o Santo Padre que irá beijá-lo e abençoar a Assembleia com ele. Na sequência, ouviremos as palavras homeniga do Papa Francisco nessa solenidade dos santos Pedro e Paulo. Solenidade que a Igreja do Brasil celebrou ontem, domingo. A Igreja do Brasil E o Santo Padre irá pronunciar em italiano. Desde 2012, a Capela Musical Pontifícia Sistina traz um projeto de encontro ecumênico através da música. Desde então, cantou com os corais do Westminster, da Vandia do Westminster, de Tornos Hall de Lipsia e também do Patercal Ortodoxo de Moscou. E neste ano, na festa de Pedro e Paulo, nós temos a presença da Capela Musical Pontifícia com o coral anglicano de New College, de Oxford. A leitura tirada dos atos dos apóstolos e introduz o Santo Padre fala-nos da primeira comunidade cristã sediada pela perseguição. Uma comunidade duramente perseguida por Herodes, que mandou matar a espada de água e mandou também prender Pedro. Depois de o mandar prender, meteu-o na prisão. Mas não quero deter-me nas atrozes, desumanas e inexplicáveis perseguições. Infelizmente, ainda hoje, presentes em tantas partes do mundo. Muitas vezes, sob o olhar e o silêncio de todos. Prefiro hoje venerar a coragem dos apóstolos e da primeira comunidade cristã. A coragem de levar por diante a obra da evangelização, sem medo da morte nem do martírio. No contexto social de um império pagão. Venerar a sua vida cristã, que é para nós, crentes de hoje, é um forte apelo à oração, à fé e ao testemunho. Um apelo à oração. A comunidade era uma igreja em oração. Enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja rezava a Deus instantaneamente por ele. E se pensamos em Roma, as catacombas não eram lugares para escampadas, perseguições, mas principalmente lugares de oração, para santificar o domingo e para elevar do seio da terra uma duração a Deus, que nunca esquece os seus filhos. A comunidade de Pedro e Paulo ensina-nos que uma igreja em oração é uma igreja de pé, sólida, em caminho. Na verdade, um cristão que reza é um cristão protegido, guardado e sustentado, mas, sobretudo, não está sozinho. E continua a primeira leitura, diz o Papa. Diante da porta estavam sentinelas de guarda à prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e a masmorra foi iluminada de luz. O anjo despertou Pedro, tocando-lhe no lado e as correntes caíram-lhe das mãos. pensamos porventura, às vezes, sem conta que o Senhor respondeu a nossa oração, enviando-nos um anjo. Aquele anjo que inesperadamente vem ao nosso encontro para nos salvar de situações difíceis, para nos arrancar das mãos da morte e do maligno, para nos apontar o caminho perdido, para reacender em nós a chama da esperança, para nos fazer uma carícia, para consolar o nosso coração dilacerado, para nos despertar do sono existencial ou simplesmente para nos dizer não está sozinho. Quantos anjos coloca ele no nosso caminho? Mas nós, dominados pelo medo ou a incredulidade ou então pela euforia, deixamos-nos fora da porta, precisamente como aconteceu a Pedro quando bateu a porta na casa e uma serva chamada Rod veio atender. Reconheceu a voz de Pedro e com alegria, em vez de abrir, correu a anunciar que Pedro se encontrava em frente à porta. Nenhuma comunidade cristã pode prosseguir sem o apoio da oração pecadora. a oração que é o encontro com Deus, com Deus que jamais desilude, com Deus fiel à sua palavra, com Deus que não abandona os seus filhos. assim se perguntava a Jesus. E Deus não fará justiça aos seus eleitos que a ele clamam dia e noite? Na oração, o crente exprime a sua fé, a sua confiança e Deus exprime a sua proximidade, inclusive, através do dom dos anjos, os seus mensageiros. a leitura é um apelo à fé. Na segunda leitura, diz o Papa, São Paulo escreve a Timóteo, O Senhor, porém, esteve comigo e deu-me forças a fim de que, por meu intermédio, o anúncio do Evangelho fosse plenamente proclamado. Assim, fui arrebatado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará a salvo para o seu reino celeste. Deus não tira os seus filhos do mundo ou do mal, mas dá-lhes a força para vencê-los. Só quem acredita pode verdadeiramente dizer O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Ao longo da história, quantas forças procuraram e procuram aniquilar a igreja tanto a partir do exterior como do interior. Mas todas foram aniquiladas e a igreja permanece viva e fecunda. Permanece inexplicavelmente firme, como diz São Paulo. possa aclamar a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Tudo passa, só Deus resta. Na verdade, passaram reinos, povos, culturas, nações, ideologias, potências. Mas a igreja é fundada sobre Cristo. Não obstante as inúmeras tempestades e os nossos muitos pecados, permanece fiel ao depósito da fé no serviço. Porque a igreja não é dos papas, dos bispos, dos padres, nem mesmo dos fiéis. É só e unicamente de Cristo. Só quem vive em Cristo promove e defende a igreja com a santidade da vida. A exemplo de Pedro e Paulo. Os crentes no nome de Cristo ressuscitaram os mortos, curaram os enfermos, amaram os seus perseguidores, demonstraram que não existe uma força capaz de derrotar quem possui a força da fé. e finalmente um apelo ao testemunho. Pedro e Paulo, como todos os apóstolos de Cristo, que na vida terrena fecundaram a igreja com o seu sangue, beberam o cálice do Senhor e tornaram-se os amigos de Deus. Em tom comovente, Paulo escreve a Timóteo. Quanto a mim, já estou pronto para oferecer-me como sacrifício. Avizinha-se o tempo da minha libertação. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Permaneci fiel. A partir de agora, já me aguarda a merecida coroa da justiça, que me entregará naquele dia o Senhor justo juiz, e não somente a mim, mas a todos os que anseiam pela sua vinda. Uma igreja ou um cristão sem testemunho é estéreo. Um morto que pensa de ser vivo. Um morto que pensa estar vivo. Uma árvore ressequida que não dá fruto. Um poço seco que não dá água. A igreja venceu o mal através do testemunho corajoso, concreto e humilde dos seus filhos. Venceu o mal graças a convicta proclamação de Pedro. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo e a promessa eterna de Jesus. Amados arcebispos, que hoje recebem o palio. Este é o sinal que representa a ovelha que o pastor carrega aos seus ombros como Cristo bom pastor, sendo, pois, símbolo da vossa tarefa pastoral. Isto é, sinal litúrgico da comunhão que une a sede Pedro e o seu sucessor aos metropolitas e, através deles, aos outros bispos do mundo. Hoje, com o palio, quero confiar-vos este apelo à oração, à fé e ao testemunho. a igreja vos quer homens de oração, mestres de oração, que ensinam ao povo que o Senhor vos confiou, que a libertação de todas as prisões é apenas obra de Deus e fruto da oração. Que Deus, no momento oportuno, envie ao seu anjo para nos salvar das muitas escravidões. e das inúmeras cadeias mundanas. E sede vós também para os mais necessitados, anjos e mensageiros da caridade. A igreja vos quer homens de fé, mestres de fé, que ensinem os fiéis a não terem medo de tantos herodes que afligem com perseguições, com cruzes de todo gênero. Nenhum herodes é capaz de apagar a luz da esperança, da fé e da caridade daquele que crê em Cristo. a igreja vos quer homens de testemunho. Como dizia São Francisco aos seus frates, pregai sempre o evangelho e se for necessário também com as palavras. não há testemunho sem uma vida coerente. Hoje não se sente tanto necessidade de mestres, mas de testemunhas corajosas, convictas e convincentes. Testemunhas que não se envergonham do nome de Cristo e da sua cruz, nem diante dos leões que rugem, nem perante as potências deste mundo. Seguindo o exemplo de Pedro e Paulo e de muitas outras testemunhas ao longo da história da igreja, testemunha que, embora pertencendo a diferentes confissões cristais, contribuíram para manifestar e fazer crescer o único corpo de Cristo. e assim acho importante sotolinear a presença da delegação do patriarcado ecumênico de Constantinopla, enviada pelo patriarca irmão Bartolomeu I. primeiro. Porque a testemunhança mais eficaz e mais autêntica é aquela de não contradir com o comportamento que a vida é uma coisa simples, porque o testemunho mais autêntico é não contradizer. Mas com o comportamento e a vida, pregar e viver aquilo que se prega com a palavra e aquilo que se ensina aos outros. Ensinai a oração orando, anunciai a fé acreditando, dai testemunho vivendo. Palavras conclusivas Papa Francisco nesta semana.